Vamos nessa, tá tudo pronto, vamos acompanhar, tabelar juntos pra mais um jogo ao vivo. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. A gente espera que seja um jogo muito disputado, emocionante, inesquecível. Me incomoda quando os times vêm pra ficar só se defendendo, espero não ver isso hoje. Escalação confirmada, na tela. O time vem num 4-5-1 Caio, como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Tá marcado o arremesso. E o Atlético Bilbao vem desse jeito pro jogo. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Villani, na prática, vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os moderados. Todo mundo de olho nesse cara, Caio de Meiro, explica o porquê. Os cinco primeiros jogos dele foram sensacionais. Já balançou muito a rede. Mostrou que quer se superar, ainda mais nessa temporada. Se continuar nesse ritmo, eu não vou ficar surpreso se ele bater o recorde de artilharia. Avança com a bola dominada. Chegou pro gol. Pega o goleiro. Boa defesa. Poubada providencial dentro da grande área foi usado. Guiado, Williams. Sunset. 1x0 no placar. 1x0 no placar. Eu confirmo. Placar 1x0. Toca a mão direto pro adversário. Deixam ele falando sozinho. Vem na batida. Defesa segura. Vai ver o goleiro. O jogo pode até ser difícil, mas esse primeiro escanteio veio pra levantar. o ânimo da torcida. Bateu por cima, na área. Fica no goleiro. A cabeça não saiu do meio, ele queria. Facilitou pro goleiro. Pegou mal. Sunset. E aí, Ivia. Tem desvio. Arrevesso. Vai ganhando o campo, o Atlético viu mal Intercepta a bola no ataque Perda o goleiro, dá uma cara a cara e ele fez isso aí Ganhou uma finalização muito ruim, não deu trabalho nenhum para o goleiro Passou mal, a defesa retoma Manda o cruzamento para longe Ele vem carregando o ataque Olha uma bola no campo de defesa Bola roubada no ataque, pode criar perigo, quero ver Mantenha a posse, procura espaço Primeiro tempo chegando ao fim, jogo duro Caioba, sua avaliação até aqui, vitória parcial fora de casa, amigo O 1 a 0 é justo, mas ainda tem muito jogo Agora é ir para o vestiário com a vantagem e tentar matar o jogo logo no segundo tempo Desviou a bola, vem arremesso Deixam ele na saudade Já vem fechado demais Basta de estilo para o goleiro Basta de estilo para o goleiro Vivian Ergueu o bandeiro, empreendimento marcado Sobe a placa dos acréscimos, só mais um minutinho Está aí, final do primeiro tempo Vamos para o intervalo Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa Destaque no primeiro tempo Caioba foi o único Gostei até aqui do espanhol E você? Fez o gol que deixou o time à frente no placar Está fazendo toda a diferença Dessa vitória até aqui Mexe na bola, começa o segundo tempo Vantagem de um gol no placar para o Atlético de Bilbao Vamos nessa Puxa o ataque, tem apoio Atenção Não tem chance de contra-ataque Boa chance para o gol Em cima da zaga Mais um bloqueio na ponta dele Ela sai pela linha de fundo sem muito perigo Se precisar dá para tocar Pico Williams Defendeu, tem bola em jogo E aqui o Williams O marcador já ficou para trás Aponta o arco para o escandeio Todo mundo na boca do gol A vitória é magra até aqui Sobe a placa Tem alteração Escandeio cobrado na área Olha o gol Olha o gol Olha o gol Mas que batida Apoçava o lance Ele partiu para a bicicleta Quase saiu o golaço, Caio Teria que sair do estádio Comprar o ingresso de novo Viu, Enes? Essa bola entra O relógio marca São 15 minutos já passados da segunda etapa Bate para o gol Fica na marcação Bola roubada sem falta Eles vão chegando no ataque Chance de contra-ataque Eles vão descendo E aqui o Williams Vai bem e faz a defesa O controle da partida nos últimos 15 minutos Foi quase todo do Atlético e Bilbao Está faltando converter uma das várias chances criadas Para ganhar folga no placar A vantagem é para fazer E dominou bem Tem espaço para chutar Na hora da arquivoquinha Os torcedores se animaram com esse escanteio Bilbao, é uma boa chance para o gol de empate Lá vem o escanteio na área Bom corte o escanteio Parecia perigoso Nossa Nem perto do gol, cara Ele bateu com muita força Mas faltou direcionar, mano Subiu a placa Vai ter alteração em campo Um – Everybody gay Um Theo de nós Um T description Um Vem descendo em direção ao burro. Maric. Partiu pra fazer. Simão. E o universismo. Olha a partida. É! Fogo na jaca! São dois gols de vantagem agora no placar. Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance pro goleiro defender. Ele pegou forte na bola. Sem chance de defesa. E Esportes em forma. Dois a zero no placar. Jack Williams. E o universismo. Boa leitura de jogo. Levantou. Corta o cruzamento. Afasta o perigo. Olha a chance de contra-ataque. Iñaki Williams. Boa antecipação. Retomando a posse na área. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Sem medo. A marcação come poeira. Cruzou mal. Facilitou. Bora pra defesa. Iñaki Williams. Iñaki Williams. Boa presença no campo de defesa. confirmado. Mais dois minutinhos pra bola rolar. Iñaki Williams. O time jogou com confiança e soube controlar bem a partida. A vitória é magra, mas é justo. Que atuação monstruosa, Caio. Jogou demais. Ele foi um dos grandes protagonistas da vitória de hoje, Guilherme. Não só pelos dois gols que marcou, mas pela liderança que exerceu em campo. Grande atuação. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado. Obrigado. A expectativa é sempre de um grande jogo e eu espero que as equipes entrem motivadas. E o Atlético Bilbao vem desse jeito pro jogo. Caio, parece que eles vêm num 4-5. E aí? Filane não. É falta, falta perigosíssima. Pega o goleiro, seguro, na barca. Nico Williams. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Bem, bem, bem demais pra evitar a saída. Pode ser bom. Pra fora. Sem ângulo. Tava em busca de um milagre, Caiova. Finalização precipitada, Filane. Você já falou do ângulo. A chance dessa bola entrar era muito pequena. Demorairem para o Flux. Ol Em... We run aola planta ele. Espeticão, byара, podemos defender o sol�é de filane em um lugar. É bem vinha e a atalaya. e aí e aí e quem tá ligado o goleiro soltou no rebote e vamos rever o gol ele chuta do outro lado o goleiro rebate para dentro do campo e para a infelicidade dele a bola volta para o adversário aí não teve perdão gol de oportunismo vilani e toca na bola o Atlético Bilbao que agora perde o jogo de Marcos foi bem no lance desarmou legal mandou para a lateral e aí e aí e aí e aí e aí . 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 Desce para o ataque, ele corta, Afunino lance, bate para o gol, gol! Para aumentar a diferença, são dois de vantagem agora no placar e ao gol da tranquilidade. Veio com muito perigo e não deu para alcançar, foi no limite, voltou com a trave para entrar no gol. Poucos centímetros para o lado e a história era outra. E-Sport se forma dois a zero no placar. E o NBX? Sunset. Manda para o gol, pega o goleiro, tá viva! E o lance terminou sem perigo. Christensen. Pode sair o contra-ataque, eu quero ver. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Minha do Williams, desce com opção para o passe. Gizzo, arrepia a bola dali. Dividida limpa. Meu Deus, que lindo! Deixou na saudade. Vai para o gol! Fica fácil para o golinho. Chega acordando. Carimba a defesa. O torcedor dá para o outro time, que pode começar uma reação nesse estandeio. A chance é boa, vamos ver se eles aproveitam. Pertinho, a bola passa. Quase ele marca de cabeça. Muita para o lado. Inaca, o Willian os com ela. É para voltar para o jogo. Manda pra longe, tira dali. Sunset. Se antecipa bem para o ataque. Vem chegando bem pro ataque. Parou, parou. Manda marcada. Conseguiu ler o passe. Faz bem o corte. Tem opção de passe. Trocou no espaço ainda pra jogar. Eita! A nossa matéria mal feita caioba. Chamou o Adriano Imperador, amigo. Ensina, Adriano. Exagerou muito na força. A bola passou por cima. Muito longe do gol. E ele a vida. Final do primeiro tempo. Derrota em casa até aqui, caioba. Vilani, esse placar parcial não deixa dúvidas que tá faltando equilíbrio pro time. Não adianta você ter o melhor ataque do campeonato e tomar tantos gols lá trás. Eles precisam acertar a marcação no intervalo ou pode ficar ainda mais feio. Ehh? É uma coisa que você quer ir embora. E aí? De novo? De novo? De novo? De novo? Bebo. De novo? De novo? De novo? De novo? De novo? E tal a posse da bola. Olha só a rapaziada descendo com ele. Iac Williams. Atenção a gol. Goal! Pra voltar pro jogo. A marcação bem que tentou, mas não tinha como parar. Ele é habilidoso demais. Foi muito bem na jogada e finalizou com categoria. Autorizada a saída. O Atlético Bilbao diminui. E volta pro jogo. Falta um pra empatar. Lei dá vantagem. O árbitro viu a falta, mandou seguir. Calma, tira a bola. Lá vem ela. Livre na ponta. Quero ver, cruzamento na área. Quero ver, é pra fazer. Entrada forte, ele retoma o equilíbrio. Fica em pé. Iac Williams com ela. Iac Williams. Subiu a bandeira. Impedimento bem marcado. Pra morrer de repente leva um mês, Caioba. Olha isso. É, agora faltou a tensão na hora do passe. Era só ter esperado um pouquinho mais. Se tem campo, ele carrega. Que lindo corte pra tomar a bola na área. A chance de contra-ataque eles vão descendo. O contra-ataque era bom. Bobion perdeu, ficou sem a bola. Cristiansen. Metro a metro, no ataque. Recupera a defesa e o lance era bom. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Olha a chance. Defesa segura, sem problema pra ele. Intercepta a bola no ataque. Sunset. Pode sair no contra-ataque, eu quero ver. Perde a posse da bola. A bola no contra-ataque parecia bom. Deixam ele falando sozinho. Errou mal, ela sai. Tiro de meta. Sobe a placa, tem alteração. Vai em direção ao gol. Aparece bem, o goleirão anda pra longe. E o universo. Lívia. Sai a bola, é só arreverso. O jogo tá parado. Vem a alteração. Bateu mal, cruzamento vem direto pra marcação. Niko Williams. E o Nibergis. Dá pra soltar o bola, ele tem opção. Atenção, atenção. Vale a cara no gol. Salva o goleiro. Toma a defesa, cara. E evitou a ser que seria o segundo gol dentro da partida. Cobrou, manda na área. Cristiansen. Desce para o ataque. Toma a bola de volta, segue no ataque, atenção. Bateu pro gol. É escanteio, chance pra aumentar a diferença no placar. O jogo tá parado, subiu a placa. Levanta pra área. Ouviu um toque ali, um desvio, em escanteio, confirmado. Vem o mal, escanteio, direto pro goleirão. Bico Williams. Recuperação de bola e ainda tá atento pro gol de empate. A torcida sente o momento e empurra o time pra frente. Vai carregando, a rapaziada aparece pro jogo. É pra ampliar a tensão. Que chance ele perdeu. Era pra matar o jogo, Caio. Falta o capricho, o jogo tá acabando. Esse gol vai fazer falta. Vivian. Ander Herrera. Na insistência, pra buscar um empate no finalzinho do jogo. Preciso pra cortar o passe. 40 do segundo tempo. Preciso. Intercepta o passe. Lançamento pelo alto, perigoso. Eu compartilho uma boa, sai com a bola. E o tempo passa, passa, que passa rápido demais. Instantes finais. Derrota em casa. Tem bola rolando ainda, Caiova. Tem que acreditar, Vilani. Falta pouco? Falta. Mas dá pra arrancar um 2x2 e evitar essa derrota. Quantas vezes a gente já viu gol no finalzinho da partida. Não pode desistir. Subiu a placa. Mais dois minutos de tempo acrescido. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. Se manda um contra-ataque pra tentar empatar no finalzinho. Acabou. E diante da galera, que veio em massa apoiar. De nada adiantou. Derrota confirmada. Hoje jogaram muito abaixo do esperado, Vilani. Essa derrota tem que servir de lição pro grupo. Boa. 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 O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto